Maltinha! Episódio número 2 do Away We Go! E a quem viu o primeiro episódio, queremos desde já agradecer por nos terem ouvido. Queremos que continuem connosco nos próximos episódios. A dar like. Se não subscreverem no canal, está na altura também de o fazerem. Partilhem com os vossos amigos que gostam de Fórmula 1. Ou com aqueles que vocês querem trazer para a Fórmula 1. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo com estes episódios também é educar a malta que não está ligada à Fórmula 1 para a modalidade. Ou aborrecer as pessoas, porque a gente se aborrece de ouvir falar de Fórmula 1. Se quiserem aborrecer alguém, mandem isto. Exato! Isto dá para todos os gostos. É eclético. É, basicamente vocês podem trazer malta para a Fórmula 1 para festejar com vocês as vitórias consecutivas do Max. Ou para sofrer com vocês, cada vez que o hino dos Países Baixos toca. Depende sempre das vossas preferências, portanto. Um bonito hino, mas isso sou eu. É um hino que fica realmente no ouvido. Para além disso, podem-nos também seguir no Twitter, o AtualX. Nós vamos partilhando por lá umas coisinhas. E, portanto, o Acoubado aparecerá alguns aqui em baixo, para vocês nos irem seguir. E pronto, já que é o episódio número 2, vamos começar aqui, a título de curiosidade, falar do número 2 na Fórmula 1. Um número que, se fôssemos pelas regras antigas, seria atualmente Sérgio Pérez, colega da equipa do atual campeão Max Verstappen. Mas desde 2014, que a regra é que os pilotos podem escolher o seu número. E, portanto, desde essa altura, já tivemos dois pilotos a usar o número 2. Stoffel Van Dorn, foi o primeiro, de 2016 a 2018, pela McLaren. Conseguiu fazer 26 pontos. E agora temos o nosso americano, Logan Sargent, pela Williams. Que, na realidade, criou o número 3, mas pronto. Esse é de Daniel Ricciardo. E ele pensou, este número 2, até foi um número com que eu fui bem-sucedido na Fórmula Renault. Porque não tentar trazer essa boa sorte para a Fórmula 1, até agora. Não sei se está a ser bem-sucedido, mas pronto, também, ainda está a começar. O erro é que ele não está a andar de Renault. É, se calhar é isso. Quer dizer, se calhar, no momento, ainda bem. Ainda bem que não está a andar de Renault. Mas pronto, olha, pode ser que, entretanto, lhe corra melhor. Nem que seja, porque, pelo menos, há equipas piores, atualmente, na grelha. É verdade. Eu faço a subir um bocadinho. Tu falaste do Van Dorn. O Van Dorn levou, se não me engano, 19-0 do Alonso. Na época de 2018, que é também a última do Alonso antes do Iade. E, para quem não sabe, Alan Brost foi campeão em 93 com o 2. Olha, com bondade. Não há muitos. Certeza absoluta, pela nossa investigação, o último já fez 31 anos. Ah, pois é. Nessa época também se correu com o 0. Porque, em 92, o senhor Nigel Mansell foi campeão. E teria direito a usar o 1. Pois, retirou-se. Voltaria em 94, salvo o erro, para a Ferrari. Nigel Mansell, que só a título de curiosidade, foi apelidado, a outra hora, naquele tempo, por um jornalista português como o piloto britânico. Em vez de britânico. Porque o homem tinha um capáver, efetivamente, muito grande. Era para meter medo à competição, certamente. Ora, agora que já falámos, então, do número 2 na Fórmula 1, vamos passar ao tema central do nosso episódio. Como toda a gente sabe, dia 8, passado dia 8 de março, celebrámos o Dia Internacional da Mulher. E, portanto, é com essa premissa que falamos, neste episódio, das mulheres na Fórmula 1. Apesar de ser uma modalidade maioritariamente dominada por homens, já tivemos almas mulheres na Fórmula 1. E, quem sabe, poderemos voltar a ver, num futuro próximo, ou mais distante, novamente, mulheres a brilhar na modalidade. Novamente, vá, nem todas brilharam na modalidade, mas pode ser que no futuro brilhem mais. Sim, brilhem um bocadinho mais. É, também acho que não é difícil. Então, a primeira mulher que nós temos na história da Fórmula 1 foi a de Filippis, não é? Foi vice-campeã no campeonato italiano e, com isso, a Maserati ficou de olho nela e contratou-a. Ela chegou a tentar correr 5 grandes prémios, 4 pela Maserati e 1 pela Porsche. Nunca apontou, infelizmente. E, no terceiro grande prémio que tentou participar, o de França, a classe dos homens da altura, não é? Aparentemente, alega ela, e eu acredito, o diretor de corrida disse-lhe que as mulheres só devem usar um capacete, que é o secador no cabeleireiro. Era engraçado se não fosse trágico. É, o puro machismo. Que encantador. Tereza de Filippis, que, das 5 corridas, como tu disseste bem, oficiais, porque nos anos 50, e há que lembrar que, durante os anos 50, 60 e ainda 70, haviam coisas chamadas corridas, fora campeonato, extracampeonato, onde eram corridas exatamente dos mesmos pilotos, ou grande parte deles, só que eram quase de exibição. Nesse caso, a de Filippis corre em 58 e 59, uma corrida em cada um desse ano, e em 58 até acaba em quinto. Só que essas corridas não contavam pontos, por isso, tecnicamente, não é ela a única mulher a pontuar na Fórmula 1. Vai-se descobrir mais à frente, quem é que sabe? E dizer ainda que duas dessas corridas, ela não se qualificou. Porque, na altura, havia tantos carros, tinha de se fazer uma pré-qualificação, para a qualificação, e em duas dessas corridas, ela não se pré-qualificou. E o que tu disseste? Exatamente. O grande prémio da Bélgica, décimo lugar, de uma altura em que, as 500 milhas de Indianápolis, a Oval, ainda recebeu o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Depois da Filippis, vamos passar para uma mais recente, mas que é mentora, foi mentora de um atual piloto da Pecari, e que, portanto, acaba de estar por trás do sucesso desse piloto. Queres falar a tu dela? Sim. Vamos falar um bocadinho de Maria Deviota, que... teve algum sucesso, começou a dar nas vistas, em campeonatos espanhóis, e em campeonatos de carros de turismo, para quem não está... para quem estiver, assim, um bocadinho mais longe, digamos que a NASCAR, não sendo campeonato de carros de turismo, são carros de estoque, serão carros similares, na altura que ela começou a aparecer, ainda havia o WTCC, que era o Campeonato do Mundo dos Carros de Turismo, e ela começou a aparecer nessa altura, a dar nas vistas, também corria na EuroCities 3000, mas onde ela começou mais notoriamente a ter outro tipo de destaque, foi numa coisa, que hoje é relembrada como meme, meme, que é a Super League Fórmula, que era a Fórmula 1 dos clubes de futebol, quem se lembra disto? Isto dava na TVI, Benfica não, mas Porto e Sporting entraram, isto durou 3 anos e meio ou 4, e ela corria pelo Atlético de Madrid, que eu sei que vocês também não estavam à espera, ela corria pelo Atlético de Madrid. Eu pensava que ela, eu pensava que ias dizer que é o Madrid, tendo em conta que lá está a mentora de Sainz, Carlos Sainz Jr., adepto do Real Madrid, e ele ter essa ligação clubística também. É verdade, não querendo espantar muito a Cácea, ela podia ter mau gosto, mas também não era assim. Não, isto aqui é a malta que não liga a futebol, aqui é só a malta da fórmula. Pois, a malta que está a futebol, está toda a ouvir o Brasil, Carlos, e o Miguel e a Rute, todos em conjunto ao mesmo tempo. Não conheço esses que tu mencionaste. Nunca ouvi falar, um deles acho que foi algo de um golpe de estado. A Maria David Iota, que também era filha de um piloto espanhol, se não me engano, Mário David Iota, que dizem-se, Emílio David Iota, que ele tem o nome numa curva, alguns em Gerano, se não me engano, e ela também. E foi também daí que ela ganhou muito gosto, e a experiência com as corridas. E ainda tem o irmão, também a Emílio. Era pai e irmão, ou seja, era uma família de... Não percebo porque é que ela não era Emília também. É. Se calhar era para ser Maria Emília, mas alguém enganou-se no registro. Olha, não sei se saberemos. E ela começou, nisto dos carros, pela mão do pai, também pela... em sequência também, do que o irmão fazia, e ganhou muito gosto aos carros, aos carros, às velocidades, e lá está. Ela começou a dar nas vistas, nos turismos, depois no Super League Fórmula, que era, como eu já disse, a Fórmula 1 do futebol. e ela, a certa altura, ali em Augusto, em 2000, final de 2010, início de 2011, começa-se a falar que ela podia estar a caminho da Fórmula 1. e, efetivamente, em 2011, ela efetiva testes com o Lotus Renault, no circuito francês de Paul Ricard, deu algumas voltas, não foi escolhida como piloto de testes, aliás, foi escolhida como piloto de testes, e ainda deu mais algumas voltas, ajudou no desenvolvimento do carro, à altura, se bem que, depois, não fica para 2012. Em 2012, junta-se a uma equipa, que estava na altura, no campeonato do mundo de Fórmula 1, que era a Marúcia. E, um dia, para vermos de gastar um episódio, só a falar dos três muscuteiros, que entraram, depois de 2009, na Fórmula 1, porque é quase uma amedota, qual deles o pior. Só para dizer que, se não me engano, a Caterham, em 2012, tinha menos ritmo de corrida, na Fórmula 1, que o carro da sua equipe, em Fórmula 2. O caldo, portanto. Pois. Estava eu a dizer, Maria Deviota, foi contratada, anunciada, como piloto de testes, da Marúcia, mas a coisa, correu-lhe, dramaticamente mal, um acidente, numa pista, num autódromo, onde estavam a fazer alguns testes, em julho de 2012, ela perdeu o controle do carro, foi contra um camião, desfez, salve-seja o crânio, tudo parecia, que o destino ia pregar uma partida grave, e daquelas ruins, ela ainda conseguiu pintar o destino, recuperou, voltou a aparecer, voltou... as imagens que se veem dela, já é com a pala, também se não fosse... era engraçado, se não fosse trágico, mas virou-se depois mais para o campo motivacional, mesmo dentro do automobilismo, e, sensivelmente, um ano depois de toda a sua recuperação, quando ia dar uma palestra em Sevilha, foi encontrada a morte, no quarto do hotel, Maria de Avilhota, como tu disseste, ainda hoje, é uma inspiração para muita gente, lá está Carlos Sainz, ela que apoia muito o Carlos, no início da carreira, ela que é amiga da... era amiga da família Sainz, partiu cedo demais, após 34 anos, e com o que se vê hoje, poderia ter tido uma vida pacata, se não fosse na Fórmula 1, onde já tinha 34 anos, 32, salvo erro, poderia ter tido uma carreira, sim, pacata nos turismos, nos stock cars, se calhar nas fórmulas mais, mais paralelas, digamos assim, nos campeonatos regionais, porque, há mulheres a conseguir, boas... lá está, na Fórmula 1 é difícil, mas, esse tipo de campeonatos mais paralelos é... costuma haver mulheres a conseguir boas pontuações, e vitórias, e por aí fora, em título de curiosidade, o que se apurou do acidente, foi que, naquele dia, em que ela vai fazer o teste, ela, das primeiras queixas que teve, foi que não conseguia, controlar a embareagem, atrás do volante, a curvar, não havia problema nenhum, apurou-se que lhe tinham dito isso, e o que é facto é que, estavam a testar no autódromo, e conforme ela sai da reta, ela ia reduzir para 45 km por hora, uma arúcia, o carro, o carro tinha, e atualmente, todos têm, que eu saiba, um sistema que, quando a velocidade é demasiado baixa para as rotações, porque ela circulava em segunda velocidade, devia ter posto a primeira, o carro automaticamente subiu as rotações sozinho, para compensar, para não ir abaixo, e foi isso que subitamente fez, subir a velocidade, ela perdeu o controle do carro, e, passando a expressão, enfaixou-se no camião, e depois todo o drama que seguiu, não saberemos do que é que ela podia ter sido, mas que, não deixou de ser, uma figura, do desporto motorizado, e do desporto espanhol, muita gente, segue e aprecia, não deixou de ser, e o seu lugar, está cá, e, e é visível. É, pronto, partiu-se é demais, mas deixou mesmo assim a marca dela, o Sainz ainda hoje, corre, com uma estrela no capacete dele, que é exatamente, uma alusão à sua mentora, exatamente, pronto, e acho que trabalha, uma fundação, o que é, sim, ela deixou uma fundação, sim, portanto, parte de ser demais, mas deixar a marca dela, e quem cá ficou, também fica a zelar, para que, essa marca perdure. Sim, exatamente, os lugares não se apagam assim, ainda por cima, o dela, e neste nível, é daquelas coisas, que já não se apagam. passamos, passamos então, assim, muito rapidamente, à Divina Galica, quem nos segue nas redes sociais, sabe que falámos ela, na nossa contagem, crescendo pelo primeiro GP, no dia 13, não é, porque Divina Galica, é das poucas, que, arriscou usar o número, que é ali, associado ao azar, em algumas culturas, tentou usá-lo no EP britânico, no 1976, fruto do número, fruto de outra coisa, ela não se qualificou, para a corrida. Eu arrisco dizer, que ela era o 13, porque ela, descobre agora, e fica a audiência a saber, ela faz anos, mesmo dia como irmão, 13 de agosto. Portanto, já sabem, 13 de agosto, estão todos, parabéns ao irmão do Miguel, mesmo que não o conheçam, não interessa. Dizem só, parabéns ao irmão do Miguel, e eu depois já sei o quê. É isso. E agora, vamos então, passar assim, mais à atualidade, que é aquilo que falámos, que é, há mulheres, que se podem aproximar disso, temos agora, a F1 Academy, que tem também, um grande nome ligado, a eles, não é? Sim. A ajudar, uma Wolf. É a principal, é a diretora principal, diretora-geral, se eu, se lhe queira chamar, a Suzy Wolf, mulher, não sei se conhecem, do Toto Wolf, não sei se já ouviram falar desse nome. É um, é um ator muito famoso, da série Drive to Survive. Sim, 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 principescamente pago. É, exatamente. Ela que, só a título de curiosidade, partilha, de nascença, o apelido Stoddart, pode para muita gente, remeter a Paul Stoddart, o lendário, e mítico, dono da equipa, agora, V. Carva, abreviamos, dono da equipa, Minardi, que tanta, tanta saudade deixou, mas não, ela não é irmã, não é filha, não é mãe, do Paul Stoddart, era sócio de Suzy Stoddart, e depois casou-se com o Toto Wolf, e ficou Suzy Wolf. Pronto, com dois F's, como se fosse Lobos, com dois B's. Não seria Lobo, com dois S's, já que é no outro lado. Mas assim fica Lobos. Lobos, não, Lobos, não sei. Ela, que, também teve, uma carreira, antes de chegar à Fórmula, à Fórmula 1, à Fórmula 1, só que seja, porque ela nunca chega, realmente, à Fórmula 1, ela, a carreira dela, na Fórmula 1, são, é como piloto de testes, e piloto de desenvolvimentos, e, a nível do campeonato, propriamente dito, dois treinos, em 2014, pela Williams, e dois treinos, pela Williams, também, em 2015, no grande prémio, do Reino Unido, e da Alemanha, em 2014, e de Espanha, e Reino Unido, em 2015, ela fez, nos quatro casos, o FP1, ou seja, foi a passagem dela, pela Fórmula 1, mesmo propriamente, dentro das pistas, mas, efetivamente, ela acabou por ter, uma carreira, antes disso, no DTM, campeonato alemão, de turismo, teve uma carreira, teve uma passagem, a fugaz, pela Fórmula 3, britânica, no campeonato, que ainda hoje existe, se não me engano, tinha passado, pela Fórmula Renault 2000, que era também, um campeonato, que existia, que era mais um, dos percursos, que havia, antes desta uniformização, que agora, a Fórmula 1, 2, 3, as 4, a Fórmula Freca, havia muitas maneiras, de chegar à Fórmula 1, ela também esteve, na Fórmula Renault 2000, por exemplo, Tiago Monteiro, também foi, campeão, salvo erro, ao vice-campeão, da Fórmula Nissan, e depois, foi para a América, e veio para a Fórmula 1, esteve no indicar, hoje em dia, isso é, quase impossível, fala-se do Alex Palu, por exemplo, mas lá está, é que ele vai e vem, nunca se sabe, se um dia vai acontecer, mas voltando a Suzy Wolff, sim, ela, teve uma carreira, digamos, até com, com bastante competitividade, só que acabou, por nunca concretizar, a presença, na Fórmula 1, efetivamente, não sendo o número 2, ou o número 1, de uma equipe, ela chegou a participar, também, numa coisa, muito engraçada, que havia, organizada pela Red Bull, que era o Race of Champions, que era um evento da Red Bull, que juntava, dentro do universo Red Bull, os seus pilotos, de NASCAR, de Indycard, de WRC, de Fórmula 1, o Filipe Alquerque, o nosso Filipe Alquerque, chegou a ser o campeão, do Race of Champions, batendo na final, e era uma competição, a estudo do futebol, fase, grupos, oitavos, quartos, meias, final, Sebastian Vettel, por isso, deu trabalho, e a Suzy Wolfe, fez parte, pelo menos, de uma das edições, em 2013, uma não, duas, 13 e 14, sempre pela Team United Kingdom, depois aquilo era dividido em países, e depois, de acabar a sua carreira, como piloto, dedicou-se ao dirigismo, desportivo, Fórmula E, foi a, foi a, a time principal, de algumas equipas, da Fórmula E, sendo que até, 2021, salvo erro, ela foi, da Mercedes, ou seja, Dota Wolf, time principal, da Mercedes, na Fórmula 1, Suzy Wolfe, time principal, da Mercedes, na Fórmula E, até 2022, e a partir daí, depois, é que ela passa, para a, a F1 Academy, que já vai, na sua segunda temporada. A F1 Academy, essa, que olhando, para quem está, atualmente, na grelha, quem parece, aspirar mais, a um dia, poder ir para a F1, seria, a Doriane Pina. Doriane Pina, que infelizmente, esteve envolvida, numa, grande maré, de azar, este fim de semana, não é Miguel? O que é que tu achaste? É mais cómico, do que trágico. É caricato, e ao mesmo tempo, um bocado triste, a parte da forma, como decidiram me castigar. Pronto. Epá. Pronto. Uma pessoa faz voltas a mais, já não se pode fazer, uma voltinha a mais. A rapariga, já estava a adiantar serviço. É isso? Volta e meia, é que não vejo a volta. Volta e meia. Volta e meia, só porque acaba a corrida, só volta e meia depois, é penalizada. Não sei. Eu acho que sou o Zaytas. Mas sim, concordo contigo, acho que a Doriane, será, ainda só correram duas corridas. Ela, foi penalizada, não ganhou a segunda, mas no campo, digamos assim, no asfalto, ganhou a segunda. Ainda só há duas corridas, mas eu parece-me que vai ser entre ela e a Abby Pulling. E mesmo assim, a Abby Pulling vai ficar pelo caminho. A Doriane traz estaleca de outros campeonatos, onde efetivamente há mais mulheres, por exemplo, no campeonato do mundo de resistência, o EEC. Ela corre numa equipa só de mulheres, e essa é uma crítica que se pode fazer à Fórmula 1, que é porque é que não mete as mulheres no meio do desporto. Isso acontece no EEC. A equipa de, antes GT, agora GT3, a equipa Iron Lynx, criou, por altura do início, de antes do Covid, 18, 19, uma equipa só de mulheres, é o Carro Rosa, o 68, se não me engano, e não é a Iron Lynx, é as Iron Dames. Atualmente, são quatro mulheres, no EEC normalmente só podem correr três pilotos por carro, ela faz parte de um quarteto com a Rachel Fry, a Rachel Fry, a Michelle Gatling e a Sarah Bovi, elas que também correm, não só no campeonato do mundo de resistência, no campeonato europeu de resistência, por exemplo, das Iron Dames, ganham as seis horas de Portimão no ano passado, a primeira vitória de mulheres e de um carro só de mulheres no European-Nulman Series, já fizeram 24 horas de Le Mans com grandes prestações e acho que é um bom argumento quando se critica porque é que existe a F1 Academy que eu o defendo. Pá, se elas não entram com os homens, mas ao menos que entrem de alguma maneira para se ver. Tu mencionaste o carro de cor-de-cosa, eu diria que a Doreana não quer conduzir, não teria interesse nenhum em conduzir o carro de cor-de-cosa que nós temos atualmente na F1. É verdade, é verdade, ela se calhar não, até porque ela é piloto apoiada pela Mercedes. Sim, mas mesmo não fosse, ela tem muito mais ritmo, ela tem muito mais ritmo que a Alpine. E se calhar a concorrente dela também não quer porque a Aby Pulling é da Alpine. por isso, pronto, se calhar hoje em dia ninguém quer um Alpine. Não, acho que não. Mas pronto, sim, são bons exemplos de que, ainda por cima, a Doreana é nova, tem 20 anos, feitos este ano já, ela tem muito ritmo e já ganhou este ano. Salvo erro, foi a primeira vez que entrou em em corridas de carros de fórmula em monolugares e ela já competiu este ano na Fórmula 4 dos Emiratos Árabes Unidos, são 8 corridas ou 6, se não me engano, já entrou, conseguiu pontos, conseguiu um pódio, salvo erro, por isso, se calhar está não digna pole position, mas deve estar ali muito bem posicionada para nos próximos anos chegar à Fórmula 1, se quiser, porque ela até pode entender que não gosta e gosta mais da resistência, a resistência para quem não conhece é um mundo à parte, que também tem protótipos, mas são coisas diferentes. Não, mas que seja, como tu estás a dizer, que é, ao menos, se não for para a Fórmula 1, que seja por decisão dela e não por ser uma modalidade que está tão cheia de homens, se calhar olhas para a nossa grelha de 20 e há ali alguns que já não há demasiado tempo, se calhar podiam começar a dar lugar a um sangozinho mais novo, e não falando de pilotos, há uma coisa que gerou muita aclamação na altura, menos pelo lado das mulheres que lá estavam, que foi quando a Fórmula 1 acabou com as grid girls. Havia aquelas senhoras vestidas de licra ou de pele ou o que era, com o chapeuzinho em cima dos pilotos. e quando a Fórmula 1 resolveu acabar porque há machismo, as próprias vieram-se manifestar contra, porque não era machismo, era uma das maneiras das mulheres entrarem na Fórmula 1 e isso acontece no MotoGP. O MotoGP desprezou de alta a questão, continua a dar presença às grid girls, podem dizer que é machismo, sim, mas hoje à conta das grid girls há se calhar mais de uma centena de mulheres no paddock do MotoGP à conta de terem começado como grid girls, depois entram para as relações públicas ou acham piada e formam-se em coisas e entram para as equipas, ou seja, foi uma porta para muita mulher dentro do MotoGP e a Fórmula 1 preferiu fechar essa porta em vez de perceber que era uma porta. É quando entras também no politicamente correto e começas a avaliar situações se calhar da forma errada e é uma conotação negativa quando até tinha uma... Pronto, até tinha algum mais objetivo. É uma questão de olhar porque a Moto2 e a Moto3 quando corria a Maria Herrera por exemplo ano passado a Moto3 ela tinha um grid boy ou seja, não tinha uma grid girl por isso aí já podes dizer ah não há machismo aí tem um sexo oposto. Assim então ainda é melhor tens a igualdade não é? Porque se houvesse uma mulher e depois tens uma mulher a correr não lhe dão um homem. Pois, a Maria Herrera não, a Ana Carrasco. se fosse a opção dela também podia ter uma... Sim, exatamente, a gente aqui não discrimina ninguém. Mas pronto, além da Doriano aqui nem é tanto pela posição na galha porque tu falaste de quem é rival atualmente a Doriano mas temos a situação da Bianca que há imensas conversas com a McLaren se está a investir imenso nela ora, tu não investes dinheiro numa pessoa senão porque tens planos futuros para ela. Sim, e até porque o dinheiro na Fórmula 1 é caro de investir. tudo indica que com base nos valores que não são baixinhos o plano deles o objetivo seja tentar fazê-la chegar à Fórmula 1 não sei em que altura neste momento também não estou a ver ocupar o lugar nenhum dos que representa atualmente a McLaren. Até porque salvo erro ela já é piloto de teste de desenvolvimento ou seja, já tem um papel no carro. É isso. Pode não ter em pista em competição mas já tem um papel no carro. Ou seja, as mulheres que estão a chegar lá não estão já a correr em pista mas estão a correr de outras maneiras e os carros já começam a ter mão das mulheres por exemplo na Williams já tem mão da Jamie Shedwick na Aston Martin também já tem mão da Jessica Hawkins curiosamente estas duas correram com a Abby Pulling na extinta da W Series as mulheres já estão não estão a chegar depois ao fim da cadeia mas se conseguirem fazer companhia à Sofia Flores na Fórmula 3 é qualquer coisa. E tu tinhas aí outra mulher que falaste em off campeã três vezes no WEC na W Series a Jamie Shedwick é verdade também pronto essa não está na Fórmula 1 mas é outro nome que não mas está no campeonato IndyCar na América e até está em comparação é como se estivesse na Fórmula 2 a Jamie Shedwick ganhou a W Series em 2022 e em 2023 foi convidada a ir para o IndyNext que é o step para baixo do campeonato IndyCar até acho que está pela Andretti se não me engano a Andretti que já deu tanto de falar nos últimos meses na Fórmula 1 e sim fez um campeonato inteiro de corridas e não se safou nada mal acho que está no top 15 e entre quase 26 pilotos 28 acho que é uma boa prestação até para ser o primeiro ano e a Indy tem muitas especificidades bem habituada de formas e tudo mais por isso também está a conseguir montar uma carreira e agora antes de passarmos à pessoa central à mulher central deste episódio a cereja no topo do rosto vamos aqui à box para chamar a atenção de quem nos está a ouvir ainda não deixe like já vai nesta fase do vídeo ainda não deixe like então está na hora de dares carregas aí no botãozinho em baixo não custa mesmo nada subscreves o canal se ainda não fizeste depois de ver este vídeo até ao fim também nos podes ir seguir no twitter não abandones agora o vídeo isso é não parem uma coisa de cada vez e comenta também aqui em baixo fala connosco nós respondemos nós respondemos a tudo podemos responder torto se vocês disserem disparados mas a gente responde é isso respondemos a toda a gente e agora vamos então à nossa cereja do topo do bolho Lombardi a única que contou na história da fórmula 1 curiosamente também está associada a outro facto interessante na fórmula 1 que é quem usou o número mais alto na história da fórmula 1 ela chegou a correr com o número 208 não foi esse o número que ela estava a usar quando pontuou nessa corrida estava a usar o número 10 mas sim para além de ser a única que pontuou também é quem usou o número mais alto na história da fórmula 1 no tempo em que se podia usar a números o mercado na fórmula 1 exato isso também já aconteceu nas motas e ainda bem que acabou que era 314 ai porque eu gosto muito 314 e a Lombardi fez meio ponto numa corrida que infelizmente apesar de ter contribuído para a história das mulheres na fórmula 1 foi uma corrida trágica foi o GP de Espanha de 1905 e é disso que vamos agora falar um bocadinho 1975 exato maravilhoso só tinha que dizer um número bem consegui espalhaste ou comprido exato olha é assim foi o 21º salvo eu grande prémio de Espanha foi de 1975 num circuito que já não se usa mas que pode dizer muito a ti enquanto fã colé porque era o circuito cidadino de Montjuic e parte do traçado passava no atual estádio olímpico onde jogou Barcelona passava numa das avenidas avenida da estádio e uma coisa assim vamos deixar a pronúncia catalopa quem sabe vamos fingir que falamos muito bem eram 3791 metros sendo que só se correram 4 corridas lá neste circuito esta curiosamente ou não foi a última e foi também a quarta prova daquele campeonato de 1975 14 corridas 8 8 não 10 a menos que este ano se correr tudo conforme a Liberty espera vamos ter 24 não é? Portanto o aumento nos últimos anos pois e foi um grande prémio que já começou mal porque os pilotos não tinham muita vontade de correr havia muita coisa mal havia problemas associados às barreiras sim havia imagens de muitos raios desaparafusados e fora de sítio e tendo em conta que já tinha havido um piloto a morrer dois anos antes em 1973 se não me engano houve um piloto que morreu por causa de problemas semelhantes nos raios nas barreiras sim é normal que os pilotos se sintam assim assim exato preocupados com a segurança deles por mais que tenham gosto em correr também precisam de se sentir seguros exatamente eu estive a ler os mecânicos da equipa Tihel que era uma equipa que havia na altura disponibilizaram-se para ir reparar vedações e raios para se ver ao ponto em que se estava a chegar naquela corrida estava tão mal o estado do circuito que os mecânicos da Tihel disseram não então a gente oferece para ir ajudar a meter isso tudo no sítio quem não gostou foi o Fittipaldi que foi o Emerson Fittipaldi que fez três voltas na qualificação e não apareceu na corrida foi a volta para o Brasil fez marcou a posição dele acho que e a verdade é que havia mais piloto de querer fazer o mesmo mas acho que chegaram a ser ameaçados pela organização para participar no prémio portanto o Emerson Fittipaldi foi o único que levou realmente isso até ao fim não sei se depois não foi o colega dele que por solidariedade a meio da corrida lá se retirou estava a tentar me ver não estou a encontrar agora não o Joken Mass ganhou a corrida ah pois então foi eu tinha a ideia ter visto que alguém só se foi o Wilson Fittipaldi tu tens o Emerson o irmão se não me engano pois tens aqui que ele desistiu o Arturo Merzario e o Wilson Fittipaldi desistiram portanto deve ter sido o irmão exato que desistiu em solidariedade que dificuldades que vocês têm no livro da FIA no Regulamento Internacional da FIA podemos treinar se não não podemos treinar Nick e Lauda começou em primeiro porque a corrida em arrancar nos dois Ferraris iam liderar mas Nick e Lauda teve uma colisão na primeira volta não completa uma volta sequer portanto fica pelo caminho foi uma corrida cheia de retiradas colisões problemas no motor acidentes problemas no sistema de combustível suspensões o Mário André também na suspensão acho que no acidente teve pronto quando houve aquela colisão foi uma data deles ele conseguiu ainda tivemos aqui uma data deles exato ou seja até à volta 7 já tinhas perdido 9 pilotos e são tudo pilotos tudo pilotos não do total de pilotos que desistiram dessa prova em 26 acabaram 8 dos que não acabaram tens nomes como o Leiré Gazzoni o Carlos Pass que dá nome ao Autódromo Internacional de Interlagos o Mário Andretti o James Hunt o Schecter que foram os dois campeões o Alan Jones os Fittipaldis o Lauda ou seja grandes nomes que ficaram pelo caminho nesta corrida sim teve um fim trágico mas nem foi um fim porque depois do acidente trágico ainda correram mais 3, 4 voltas sim 4 voltas há quem diga que foi por problemas de comunicação o que é que foi sim a partir do momento que morrem ali pessoas continuar ainda mais 4 voltas é um bocado surreal para dar contesta à malta o que se passou foi que o Rolf Stommelen um alemão que conduzia pela Hill bateu teve um acidente em pista e o carro foi projetado e foi parar para uma zona de espectadores 4 pessoas morreram obviamente que a corrida tinha que ter acabado logo sim se procurarem imagens também dá para perceber obviamente que a segurança à volta da pista não é a mesma que é hoje em dia os raios que temos na nossa estrada e pessoas ali à volta encostadas ao rail ao olhar tanto basta um carro passar ali ir contra aquilo passar por cima daquilo e vai aterrar em cima de pessoas ou seja a segurança que realmente não era não era a mesma os anos 70 tinham muita graça se tu fores ver corridas de motociclismo da altura os limites de pista eram marcados com fardos de banho excelente amortecedor sim sim mas pronto e com isso então a nossa Lombardi conseguiu o meio ponto porque a corrida nem em 60% foi concluída não é? sim e fez-se o que nunca se tinha feito na Fórmula 1 os que pelo menos na altura já permitiam fez-se o que nunca foi feito não parafraseando qualquer tipo de campanha política não somos processados por um cantor que há por aí levar prazos dele mas a Fórmula 1 aplicou a regra que dizia que se se cumpriu menos de X% atribui-se metade dos pontos a cada um dos pilotos e foi assim que a Lela Lombardi conseguiu meio ponto eu ia fazer assim mas neste caso é assim meio ponto e pronto depois disso nunca mais pontuou e podem dizer ah está bem mas era melhor e ia o último não 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 ia o último ela acabou com dois pilotos atrás dela um deles Tony Bryce dois inglês e John Watson que ainda levou uma volta de avanço dela e só por curiosidade para quem diz que antigamente era bom ao fim de 29 voltas o Joken Mass tinha mais um segundo para o Jacky X e uma volta de avanço sobre o Carlos Reutemann que era terceiro e ela nem sequer fez as voltas todas porque lá está o Vessor fez 29 voltas ela fechou 27 depois também teve problemas no carro dela ou seja ela também se teve que retirar mas mesmo mesmo assim ficou com dois atrás dela e ainda conseguiu pontuar não interessa conseguiu ela foi foi dela para cima que se pontuou sim 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 meio e pronto meio um e meio dois três e quatro minutos na altura não havia dez pontos era nove nove seis quatro três dois um só pontuavam seis mais tarde viriam oito e depois desde 2008 se não me engano os dez primeiros mas pronto Lela Lombardi que faleceu em 92 vítima de cancro mas ela também deixou um legado fez outras coisas para além da Fórmula 1 sim ela estava muito ligada aos carros na vida dela o que é engraçado porque por exemplo falámos há bocado da da vilota que tem o pai e o irmão ela por exemplo era filha de um talhante ou seja não havia propriamente uma referência ao desporto motorizado na família dela mas simplesmente foi uma paixão que ela descobriu muito nova e decidiu persegui-la mesmo com a mãe a tentar convencê-la a levar aquela vida que era suposto na altura as mulheres terem de casar ela decidiu não isto o que eu quero é outra coisa ela que eu estive a ver a minha entrevista dela ela descobriu que gostava porque 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 viu os homens em brincadeiras de homens salvo seja eram termos da altura a andar de mota e ela começou a gostar de andar de mota também e depois de ir para os carros fomos tanto é assim e pronto lá está morreu em 92 quando tu disseste e mesmo assim estamos em 2024 e para as mulheres que que estão na modalidade ela é uma referência lá está acho que todas sonham poder inscrever o nome na história da forma que ela escreveu que ela está até agora a única mulher a pontuar e e pronto é é por isso que ela é tão especial nesta nesta modalidade e por isso não podemos deixar de falar dela ao assinalar as mulheres só deixar nota que ela ainda faz o sétimo lugar nesse mesmo ano na Alemanha nessa lenda viva de Alcatrão que é Nürburgring Nordschleife ou seja todo todo o circuito de Alcatrão que são 22 km transformam quando lá e só fazia 14-15 voltas e ela acabou em sétimo ganhou Carlos Reutem se tinha retirado naquela corrida onde ela apontou nessa corrida acabaram 10 e ela ficou em sétimo com mais dois minutos e meio a dois minutos e meio do sexto classificado Gis Van Leneb Van Leneb mas sim há dois minutos e meio não há uma volta de avanço não a volta mais rápida da qualificação foi a 6-58 por isso ela tecnicamente só levava um setor de avanço é isso é uma volta isso é uma volta nas pistas que tens hoje em dia mas aí como tu mencionaste é uma pista gigante que lá está só 14-15 voltas e estava o trabalho feito pois só para dizer também que nessa corrida até à volta 3 já tinham desistido 7 pessoas pronto não me continuem a dizer que antigamente é que é pelo amor da santa não até porque lá está as questões de segurança e tudo é uma parte que pelo menos podemos ficar contentos da forma como a modalidade evolui sim a fiabilidade e a proximidade entre os cargos não tem absolutamente nada a ver nem com o que era há 20 anos muito mais agora sem dúvida completar só o Calela depois também correu noutras latitudes correu na NASCAR correu no DTM correu as 24 horas de Le Mans correu numa coisa que existia que já não existe e para verem o que é o dinheiro que havia na altura o campeonato inglês de Fórmula 1 vou deixar acertar este inglês não britânico havia dinheiro para um campeonato britânico de Fórmula 1 era assim a pôr lá as fichas todas sim e pronto é isso teve uma vida cheia e pronto é também hoje uma inspiração para muita gente Lela Lombardi por exemplo que é a grande a grande inspiração do nome que já falámos a Jamie Charlie exatamente e pronto olha é com esta que nos despedimos ficamos com esta assim olha é um episódio dedicado às mulheres da modalidade que acho que também merecem ter a sua voz é verdade e no próximo episódio cá vos esperamos com outro tema é o 3 tem que ver o que é que a gente vai falar a gente ainda não sabe bem temos umas ideias e tal também podem dar ideias nos comentários pois olha ou ignoramos ou não não é vocês nunca vão saber se não comentaram descobrir o que é que a gente vai falar tem que vir ver porque isto é assim a gente teremos que saber cativar a audiência e comentem e gostem e ou não gostem o youtube não faz distrinse é isso acho que eu acho que não acho que não pronto até ao próximo episódio e obrigado a quem viu até aqui bom fim de semana a quem for de fim de semana para quem aos outros é uma boa semana pronto e não se esqueçam não há grande prémio este fim de semana por outro lado sempre é um domingo em que não ouvimos o índice Países Baixos e comecem a treinar o jet lag porque a Austrália é muito cedo é assim senhor até ao próximo episódio Tchau